Britânia abre novos empregos pelo país. Ouça os cargos. A Britânia, empresa especialista em eletrodomésticos, abre novos empregos para profissionais especializados em diferentes áreas de atuação pelo país. Confira todas as informações e como se candidatar. A Britânia está oferecendo novas oportunidades de emprego em todo o país, incluindo funções exclusivas para candidatos PCDs. A companhia cultua com a inclusão e diversidade, incentivando a candidatura de profissionais negros, mulheres, LGBTQIA+, e portadores de deficiência. Confira as vagas disponíveis para candidatura na Britânia. Vamos a elas. Gerente de processos. Almoxarife, exclusivamente para PCDs. Analista contábil, júnior. Operador de depósito, também exclusiva para os PCDs. Assistente comercial, um. Analista de PCPM, júnior. Jovem aprendiz. Coordenador de atendimento ao cliente, saque. Operador de empilhadeira. Assistente de suprimentos, também exclusiva para PCDs. Auxiliar de back office, pós-vendas. Analista de desenvolvimento de produto, júnior. Gestor de contas. Assistente de comércio exterior, um. Supervisor de logística. E analista tributário pleno. Todas as funções citadas requerem experiência anterior na área, além de qualificação própria em cada cargo. Para as vagas de jovem aprendiz, os candidatos devem estar cursando o ensino médio e não ter participado do programa anteriormente na empresa. A companhia oferecerá benefícios a todos os contratados, onde inclui plano de saúde odontológico, desconto em produtos na empresa home office disponíveis em algumas funções, resultados e participação de lucros, seguro de vida, vale transporte e vale refeição. Para ocupar uma das colocações disponíveis pela empresa britânia, os candidatos que atenderem às exigências deverão acessar o site de participação, preenchendo atentamente todos os campos obrigatórios, como informações pessoais, meios de contato e experiências profissionais. Beleza? Beleza? Meus amigos e amigas, companheiros e companheiras, a Britânia abre novos empregos pelo país. Todas as informações e matéria completa abaixo na descrição do vídeo, juntamente com o link para o acesso ao site de participação da empresa, para vocês verificarem novas vagas e enviarem seus currículos. Beleza? Esta é a informação de momento, peço a todos que se inscrevam no canal clicando neste card aqui do lado, peço também sempre que ative o sininho para que receba as notificações de vídeos novos que podem acontecer a qualquer momento. Peço a todos também que curtam, que compartilhem e qualquer dúvida, exponha sua dúvida na aba de comentários que responderei a todos vocês. Um forte abraço, uma boa sorte, até a próxima, adiçumos.